Dizer que Deus é bom é só mais um jargão No desespero até o ateu lembrar de Deus Me ama então, esquece os seus projetos pra viver os meus Experiente nessa história de amor Quem ama larga tudo e segue o seu senhor Não diga que me ama, espera um pouco, galo nem cantou Deixa eu te ensinar o que é amar Um dia eu te mostrei o que é o amor Mandei alguém morrer em seu lugar E o seu orgulho ainda o rejeitou E para com essa história de dizer Que errar é um caminho pra aprender O homem distorceu o amor Amar é confiar e obedecer Dizer que Deus é bom é só mais um jargão No desespero até o ateu lembrar de Deus Me ama então, esquece os seus projetos pra viver os meus Experiente nessa história de amor Quem ama larga tudo e segue o seu senhor Não diga que me ama, espera um pouco, galo nem cantou Deixa eu te ensinar o que é amar Um dia eu te mostrei o que é o amor Mandei alguém morrer em seu lugar E o seu orgulho ainda o rejeitou E para com essa história de dizer Que errar é um caminho pra aprender O homem distorceu o amor Amar é confiar e obedecer Me ame mais de tudo Me ame mais de tudo Acima de tudo Vem mergulhar, meu amor Me ame mais de tudo Me ame mais de tudo Me ame mais de tudo Acima de tudo Vem mergulhar, meu amor Vem mergulhar, meu amor Vem confiar, meu amor Me queira mais Me ame mais Me ame mais Confia mais